Passando essa tarde aqui pela José Andrauz Gassani no Industrial em frente a Kazeng Fiquei surpreso com esta obra de pavimentação Uma obra muito reivindicada por empresários, pequenos comerciantes desse setor da cidade Fiquei sabendo aqui que a ordem de serviço vem lá da rotatória da EAD Corpo de Bombeiros José Andrauz Gassani com Antônio Tomás Ferreira de Resende E é pra terminar lá na BR-050 É por isso que eu falo, tem que cobrar, questionar Este é um ano muito especial, muitas coisas vão acontecer E uma delas é essa antiga reivindicação de pavimentação Pra tapar a coxa de retalhos que tinha na José Andrauz Gassani aqui no bairro industrial Tô conferindo, tô fiscalizando e tô cobrando É o Linha Dura, aqui anunciou, vendeu